O netbook tá prazinhos, tá pronto, tá pronto. Agora só falta prazinhos, terminar. Terminei, amiguados. Terminou, terminou? Terminei com os olhos. Só falta mais um detalhe, calma aí, que eu acabei de pensar. Hum, que demora? Que demora nada, demora nada. O super detalhe que vai fazer... Você sabe fazer o quê? Vai fazer o quê? Você demora. Você usa até batom agora. Sim, eu tô aqui. Tá aqui, na construção, eu não posso fazer nada. Não, 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 isso tá errado, isso tá errado. Tá contra a regra? Contra a regra, sim.